Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é a fã de Tfopbr e hoje eu tô fazendo um especial de 29 inscritos. Como vocês podem ver, agora vocês podem se inscrever no meu canal porque agora eu consegui deixar colorido ali em cima e um papel de parede lá atrás. Agora tá um pouquinho bonitinho o canal, né? Porque eu sou bem burra e não sei decorar direito o canal. Mas é o tanto que eu consegui fazer. E caso você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa o like, é muito importante, né? Aí eu tô aqui nesse joguinho aqui que eu gosto de jogar, que é o Burger Shop, você tem que fazer hambúrguer, né? Bom, vamos fazer. Eu deixei no mudo aqui pro coisa não atrapalhar, né? Eu tô aqui ó, de ficar tipo assim, não foi estrela e deixo uns vermelhos. Eu tô preguiça de voltar e fazer estrela, então... Até aqui se eu atrapalho, desculpa aí. Aí... É... 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 É adrenalina pura aqui, meu Deus do céu. É muita coisa. Ai, meu Deus do céu. É... Mas... Tipo... Mas tipo assim, é bem... Bem... É... Eu recomendo, né? Você tá lá, né? Ai, ela tá legal, mas tipo assim, você tem que ser rápido, porque... O negócio aqui... É... Os caras que... Hum... 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 Aí você vai liberando vários modos de fazer esse... É... É... Um Burger... É... Tipo assim... Aí quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai liberando coisas... Entendeu? Hum... 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 Aí, né? E... Como eu ainda não sei, tipo... Pra você... Sabe, né? Gente... Vocês podem ver que cada... Tipo assim... Você se inscreve no canal de... Hum... Vocês podem ver que você se inscreve no canal de um... De um youtuber, vai aparecer aquele tipo assim... Que ele... Acho que é... Eu não sei o nome daquilo... Que, né? Ele deixa... Pelo menos uns dois canais... No Youtube... Pra você se inscrever, né? Que ele fala que é bom... Eu não consigo fazer isso... Mas tipo... Vou fazer aqui mesmo... Pra vocês... Bom... Os canais... Legais aqui... Que eu recomendo pra vocês... São... Toriel... TBFF... Que ela é minha amiga... Na escola, né? Mas... Nossa, eu tô cagada ali... Mas tipo assim... É... Ela só tem uns inscritos... Que sou eu... Porque ela falou que ela ia criar um canal... Então vocês vão lá... No... Vocês vão lá... Acho que no Velho Ash Bugado 3... Que eu lancei... Vocês vão lá... E... E tipo assim... Clica lá na foto... Na foto... Ou bosta... Lá na fotinha... Que vocês vão conseguir... Ver o canal dela... Ajuda ela... Ajuda ela... E ajuda... A Rainbow Flowey... Black Guy... E... E outros... Esses são os canais que eu gosto mais... Tipo... Que né... Eu conheci... Que tem pouco... Que tem poucos... Né... Inscritos... Né... Lota... O negócio aqui... Lota... Uou... Aqui... Onde que é aqui... Sou bem... Boca minha... Pra fazer... Hum... Né... E eu voltei com o Mobzen galera... Porque eu acho que eu tava com vontade de colocar fofotinha... Sabe... Tá bom... 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 Hum... 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 Porque o vídeo não fica tão curto Dizem que a cidade tem um milhão de histórias Quem diria que metade dela seria sobre o seu incrível restaurante Confiante no sucesso Você decide abrir um novo restaurante para atender o público Jovem que frequenta Você faz o que o Burger Tron se duplique outra vez Mas ele desce, você fica confuso, o que fazer? Bip, 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 bip Claro, é isso o Burger Bot Tem razão, você já construiu um Burger Tron Então pode fazer isso de novo Não, desculpa Palhaços Eu tô comendo pipoca, galera Então caso eu estiver lento ou minha voz estiver ruim Não é por causa que eu tô comendo pipoca Tá Vamos dar uma escondida bem aqui Palhaços Os palhaços são malucos Eles vão pedir coisas que nem estão no cardápio Sorvete de baunilha Gosta Brin... Aí eu engolho a pipoca do jeito... E não, são esqueletos aqui Mas tô de problema Sorvete de baunilha Brinquedos Refrigerantes de laranja Pão e... Pão de hambúrguer A paciência alta Que bom que ele tem paciência alta Tá Ah Eu sempre fico confusa nesses negócios Porque... Aqui pra você Pra você Pra você Meu medo do céu Ai Meio Olha o tanto de laranja Aquele cara Olha o cara O cara Até que Olha o cara Mano Como? Não dá nem pra... Ai Nossa senhora Não Eu vou Vou fazer aqui o burger bot Acho que é o nome dele Eu esqueço o nome tudo Fazer A... Meu dedo é um Bosta Aqui faz pedido dele Vou jogar esse negócio aqui no lixo Puta Aqui Uhum Não Não é muito Ai Vou deixar aqui Também Também tem que cuidar desse imóvel Aqui ó Porque A gente nem sabe onde que dele Ai meu pai Não Calma 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 Estou muito estressado Meu povo Help me Gente Galera Por favor Esse daqui é um favor muito importante pra você Se inscreve E deixa aí nos comentários Cara Que que são O que? Deixa nos comentários Não Não Pera Desculpa aí galera Eu parado Deixa nos comentários Pão E uma Sei lá O que E aí galera É Uns jogos pra eu jogar Não precisa deixar o link Totalmente Uh Uh Desculpa Sim Não sabe Não é tipo assim Eu não tenho dinheiro Não posso comprar Help me E galera Uma coisa Muito obrigado Pelos Vinte Nove Inscritos Eu tô muito feliz Aqui Eu sei que a minha voz Pode tá parecendo ruim Tipo Ai Vinte e nove Se tá bom Sério galera Mas muito obrigado Tá Que eu Eu sei que Isso Eu gosto Eu sei que isso pode parecer Pouco Né Pra vocês Que já tem Muitos Né É por causa que Tipo assim Né Meu sonho sempre foi Uma youtuber Porque eu sempre vi Youtuber Ai Deus do céu Eu queria ser uma youtuber Ai quando eu consigo Eu tenho um pouco inscrito Mas Um Um dia Eu vou O que Eu quero Tudo bem Que os meus vídeos E uma coisa Aproveitando que já tô aqui Com vocês Sabe por que Eu não faço Tipo animações Não flipar clip Em vez de Tipo assim Eu Eu ficasse Tipo assim Só pegando e fazendo Mesmo com o dedo E mostrando tudo É por causa que Eu não É que eu acho muito difícil Fazer Sabe galera Porque tem que fazer molde Assim Essas coisas Se não for isso É por causa que Ai É por causa que Eu também Gosto Tipo assim De mostrar Tipo assim Se vocês já viram Meu rosto Bem feio né Desculpa Aí Já viram Meu rosto Já viram Como que eu faço Meus desenhos O que mais vai faltar Mostrar como que Vai ser minha vida Bom galera É dia 22 Eu Talvez possa parar Um pouco de fazer vídeos Porque Vou voltar à escola Eu tava de férias Tô triste Não tô chorando De verdade Tá Ai meu Deus Faz aí pra ele Que ele tá morrendo Mentira É né Aí vai voltar à escola Então não vou poder Lançar vídeos Todos os dias Como vocês podem Como vocês podem ver Que eu lanço Só pra encher o seu saco E eu tô planejando O vídeo E galera Caso os meus desenhos Sejam um pouco feios Caso vocês queiram pedir Se eu faço Se eu faço um Tipo É tipo uma foto aí Pra vocês usarem De papel de perfil Tipo do YouTube Ou outra coisa Vocês podem Tá É que É que eu gosto É que eu gosto Quando vocês me pedem Alguma coisa Sabe Bom Eu vou deixando O vídeo por aqui Né galera Especial Quer dizer Desculpa Se é um pouco curto Né Eu comendo pipoca Aqui Desculpa Então Um beijo E até O próximo Vídeo Ai Outra coisa também E Sabe Vão toda vez Nos comentários agora Tipo lá no vídeo O teu nome Ai tem uns comentáriozinhos Não lá nos comentários Debaixo Acho que você já sabe Né Porque Eu que sou burra Eu tô escrevendo Umas coisas Agora Tá Mas talvez Hoje eu não Eu não Não escrevo Tá galera E não vai dar Pra eu editar Mais vídeos Porque eu tô usando Moblin Eu não sei usar Moblin Mas então Eu não vou poder editar E não vou colocar Muita coisa não Hoje Tá Eu tô por isso É porque É que eu tô fazendo Um desenho Filtro aqui Não Gente Qual o problema de hoje Eu tô muito feliz Mas tipo Aí Eu Eu tô fazendo Um desenho Que ele é Um pouco bonito Sabe Aí Eu tô tentando Fazer perfeito Né E Tipo assim Né Pessoal É melhor parar Porque tudo que eu falo Aqui não é muito importante Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau